Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Dovido os teus segredos De tirar o teu sossego Se é bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Sirei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Dovido os teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Ah, um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Sirei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Palme e eterna paixão Palme e eterna paixão Palme e eterna paixão Palme e eterna paixão Sirei de teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Palme e eterna paixão Vai se entregar Pra mim Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde feita Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha sordão Da minha sordão E eu Me apaixonei Perdigamente por você Agora sou Bem mais que ser Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz De ser capaz De ser capaz Amar Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Amar Alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz Amar 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 Simplesmente Amar 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 Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter mil razões pra te amar Por um ser reitor Mas agora com Deus Os infos sonhos meus E aquela criatura que chamou O que quer mais Em todos os braços me envolver Nossa história já esqueci Quando a gente não curta de um amor Ele se faz Vai E talmente olhar pra ela e lembrar de mim Toda vida escuta meu cantor sempre Vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai E talmente olhar pra ela e lembrar de mim Toda vida escuta meu cantor sempre Vai Será ela que desta vez você vai sair E talmente olhar pra ela e lembrar de mim Que a gente não curta de um amor E talmente olhar pra ela e lembrar de mim A gente não curta de mim Que a gente não curta de mim E talmente olhar pra ela e lembrar de mim Mas, mas, realmente olhar pra ela e lhe dar de mim Por toda a vida, no meu campo, eu sei que vai Seu ela que dessa vez você vai sair e ela vai sentir Eu sei que vai, realmente olhar pra ela e lhe dar de mim Por toda a vida, no meu campo, eu sei que vai Seu ela que dessa vez você vai sair e ela vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me livrei Daquele que me enganava por que chorei A vida já deu pra ela um traidor Eu me deu uma nova chance e um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia, dominando a cercada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia, sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado, enquanto inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz no mesmo dia capaz de fazer Eu quero ser o meu amor, enquanto inesperado Eu quero ser pra você Quero acordar todo dia, pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Nada é nosso ouvinte Se ele fez por amar você Eu quero ser ao teu lado, enquanto inesperado Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia, iluminando a sacada Eu quero ser ao teu lado, enquanto inesperado A confiança é o que te faz A gente vai sonhar todo dia, sabendo que pode mais Mais, mais Eu quero ser ao teu lado, enquanto inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz no mesmo tempo A paz no mesmo tempo Fazer você dançar Eu quero ser pra você Água e iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Nada é nosso ouvinte Se ele fez por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Eu quero um novo sorriso Se ele fez por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Tá bonito Tá bonito Eu quero ser pra você Merta pôr Te dou essa liberdade A mulher que você é A dor dentro de saudade Sou feito brincadeira, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina grejeira É cabelos queimados, menos sol Tô querendo o chameiro, tem o calor Dizem só brincadeira, mexendo os cabelos Falando antes, eu vou Terra, riqueza, riqueza, chuva, venha Fico olhando beleza, mata fechada, sol Morena pra ter um pouquinho daquilo que for você meu De menina, mulher, o que você quiser, lindeirinha, entendeu? Pega na minha cintura e afeta sem perder Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira, de mulher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina grejeira do interior De cabelos queimados, menos sol Tô querendo o chameiro, tem o calor E se a samba encadeira, mexendo os cabelos As bombas, vai! Terra, quente, sedento, estoura, banho, sou eu Fico olhando beleza, mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que for você meu De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser, lindeirinha, entendeu? De menina, mulher, o que você quiser, lindeirinha, entendeu? Fico olhando beleza, mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que for você meu De menina, mulher, o que você quiser, lindeirinha, entendeu? De menina, mulher, o que você quiser Paixonado por você E me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tão presa pelo teu amor Paixonado por você E dessa vez não vai ter jeito, não Mandou me beijar em me abraço Tão feita um gole de cachessa Me enviado ao coração Quando me beijar em me abraço Tão feita um gole de cachessa Me enviado ao coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando eu e eu Procurando eu Ai, ai, ai Quando sobrirou O amor cresceu E eu Pra resolver Apaixonado por você E você doidinho por mim Bem com tudo o que foi tudo A gente se encontrou Faça certeza Bem Apaixonado por você Eu sou feliz Eu sou feliz É desse jeito Uma violão E você no coração Eu sou feliz É desse jeito Uma violão E você no coração Ai, ai, ai Eu sou feliz 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 Ai, ai, ai Quando sobrirou O amor desse inimigo Tá com o sol Eu vou querer Eu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando eu e eu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando sobrirou O amor desse inimigo Tá com o sol É de baixo no carro Com as amores Não do amor O chugado Que mala pequena Baixa do carro Tô vendo É doce Amor toque Em todo o país É de baixo De carro Com as amores Não do amor O chugado Que mala pequena De baixo É doce Amor toque Em todo o país É gostoso É tão bom Ser feliz É tão fácil Tocar minha Dinamite Teu molejo Teu gosto Teu tom Requebando as cadeiras Coração Faça um tom De baixo É doce Amor toque Amor toque Não do país É de baixo De baixo De baixo De baixo Do cacho Doce Não do país Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz respirei aliviado Tanto amor guardando por tanto tempo E a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber se é bom E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guardando por tanto tempo E a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber se é bom E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor É o fim daquele medo ou amor Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canta Uma canção Mas Pra você Mas tem que ser assim Pra você de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Pra você de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento só A escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou A prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento só A escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou A prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio Em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz Que sonha Da chuva Da chuva Da chuva Que teima Mas o céu O rejeita O rejeita Mato do medo Da perda Tristonha Mas que o sol Resgada Arde e deleita É uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história O fogo que queima Na memória E acende E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas Dores Espalha cores Vivas Pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagonas Mel e brincadeiras Espumas Ondas Águas Do teu mar Ela 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 Uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino A tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história E acende Os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas Dores Espalha cores Vivas Pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagonas Pelo e brincadeiras Espumas Ondas Águas Do teu mar De onde é que vem Esses olhos Tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta Essa voz Tão risonha Dorme Serena Dorme Serena E sonha Com as mãozinhas assim Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu Caí E tudo agora Lembra você Me vi Sem a gente Não dá mais Porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora O que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força Que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta Desse amor Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e chalondar Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e chalondar Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Glória de uma vez Nossas metades Juntos e chalondar Diga o que te fez E de chalondar Juntos e chalondar E de chalondar Diga o que te fez E de chalondar Juntos e chalondar Juntos e chalondar Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem De onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem De onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe, um beijo bom seu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe, um beijo bom seu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho como eu Sabe, um beijo bom seu Suda, sim, tente dizer, mas foi você quem procurou Quem partiu meu coração, não fui eu Suda, tudo nessa vida tem seu preço Suda, se chegou a hora de colher o que mantou Você mesmo que recorre num banheiro, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém nasceu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Ei, escuta, pare de agir, feito criança Escuta, sento em te dizer, mas foi você que entornou Partiu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu peixe Escuta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo quem ficou, não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém nasceu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Não fui eu quem desisteu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos Vergonhados com mentiras Pra dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém no seu Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém no seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém no seu Mas se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro e me tranco Uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalha que jamais Deixei de te querer Perdoa Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, entrou E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Vai! E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Retalha que jamais Deixei de te querer Perdoa Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Eu nunca teσω Lá se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor é imenso Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso O céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o céu só é cover Amém. 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 Amém.